Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. A missão foi um sucesso. Granada! Flashbang! A missão foi um sucesso. Sei quem é. Tem o MAV. Ih, que tem o MAV, cara. A bomba foi acionada no bombear. No vídeo que eu fiz com o Norris, vai falar que eu te disse que é uma pergola. Quem chita é o Severino. Mas que chita é mesmo, moleque. A missão foi um sucesso. A escolha é ação de mentir. É um centavo aí. 34, cara. 3, 3 mais. Granada! Eu escolho você! Ué, espero dar uma... Meio rua, meio rua. Smoke! A bomba foi acionada no bombear. A bomba foi acionada no bombear. A missão foi um sucesso. Vamos! Se movam! Na minha mão! Na minha mão! Na minha mão! A mão! Granada! Granada! Precisa! Flash! Ah, Faredes! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples, clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Enemies spotted! Olha cara passando! Passou cara! FIER IN THE HOLE! 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 FIER IN THE HOLE Olha, fiz mote toda hora! Carole, rua! FER IN THE HOLE! Vou falar sobre sou eu vai ruxar aqui no B1. ECOBRIDOS RASTROS! Bem tava segurando ele, meio! FIER IN THE HOLE! Bomba avistada Ah, ok Ele tá vindo Pensemos Ah, rire no chão Pensemos, rire no chão Pensemos, rire no chão Pensemos Granada Nice shot Ele é bem Pensemos Eu amei essas roupas Smoke Flash Bomb Flash Bomb Fire in the hole Flash Bomb Flash Shot Pensemos Eu tava aprendendo a matar Pensemos A missão foi um sucesso Panela de fome Flash Bomb Fire in the hole Granada Flash Shot Metal Kill Fire in the hole Volt Kill A bomba foi acionada no bomba ar Liga, 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 liga A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Salve meus queridos Tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Um set up lá na fora da sala Vamos terminar com isso logo Vamos terminar com isso logo Cuidado com seus olhos Headshot BOMB A BOMB A GRANADA BOMB A VISTADA BOMB A ESTÁ NO CHÃO Muito básico Caramba, o que é o que é o que é o moleque não da HS Caramba Pessoal, o que é 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 o C4 A MÁS BOMB A MÁS COMO A MÁS A MÁS ENCOBRINOS OS RASTROS URGH OK A MÁS 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um Yuffie